Olá pessoal, bem-vindos a um Music Sessions Anonymous Talent. Já sabem, todos os dias, nos próximos dias, vão conhecer aqui talentos na Mega, que nunca conheceriam de outra forma. E acreditem que vai valer muito, muito a pena. Ontem já tivemos três talentos incríveis com o Conguito e com a Inês Nogueira. Eles estiveram aqui a apresentar-vos. Foi o ponto alto do dia de algumas pessoas. Eu vi uns comentários assim. Portanto, eu espero trazer-vos o vosso primeiro ponto alto do dia. Hoje, a primeira atuação do Anonymous Talent é com a Daniela Costa. Olá, Daniela. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. A Daniela está em casa a cumprir o isolamento social, não é verdade, Daniela? Verdade. Mas não é o isolamento social que te impede de seguires os teus sonhos. Tu estás-nos a ver do Porto. Estamos juntas a partir do Porto, é isso? Sim, sim. Do Porto. Daniela, conta-me um bocadinho da tua vida, da tua paixão pela música. Como é que tudo começou? Continuas a perseguir esse sonho? Já começou há muito tempo. Eu era novinha, tinha 14 anos, mais ou menos. Comecei a cantar numa orquestra, numa big band e depois a coisa prolongou-se e fui aceitando outros projetos como rock, pop, fado e por aí adiante. Pronto. Já sigo este caminho da música há muito tempo. E também sou professora de música, portanto... Está tudo ligado, está tudo ligado. Exatamente. Daniela, olha, o que é que levou a participares no Music Sessions, o Anonymous Talent? Ou seja, eu adoro aquelas histórias que as pessoas, ah, escreveram, ah, foi eu que me escrevi. O que é saber a tua história? A minha história foi, através do Instagram, uma ex-aluna e uma grande amiga minha mandou-me dizer, olha, o que está acontecendo na Mega Eats, por esse tipo, ah, e eu disse, ok, tu participaste também e eu também participo. Ela também participou. E participamos as duas. E vai atuar ou não? Exatamente. Vai também? Ela? Não sei, mas eu acho que não. Ah, ainda não falaram. Mas eu não sei. Está bem. Não percebi. Não, não, não. Se soubesses, eu queria que me contasse essa magia das duas juntas. Olha, Daniela, eu estou-te a ver um bocadinho mal agora, não sei se no nosso Facebook, no nosso Instagram, Twitter, em todo o lado, se nos estou a ver bem ou não, mas eu acho que nada melhor do que começarmos então, fazer aquilo que tu mais gostas de fazer, aquilo que mais adoras e que sabes melhor fazer, que é a música, portanto nós queremos ouvir-te. O palco é teu, Daniela. Ok, obrigada. Até já. Então vou começar por um tema, até já, vou começar por um tema da Cristina Aguilera que eu gosto muito e é recente, espero que vocês gostem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. as quisermos chamar, eu acho que nos faz também pensar nas coisas e nas nossas prioridades, não sei se te aconteceu a mesma coisa e eu sinto que muita gente que se calhar estava um bocado mais apagada ou mais preguiçosa se está a começar a mexer nesse isolamento social, por irónico tu também sentiste isso? Sim, até porque a arte faz falta e sem música há uma frase que é muito conhecida que é, sem música a vida não vale a pena e é verdade Olha, escolhas-te a música da Cristina Aguilera, uma das mais recentes, ela é uma referência para ti gostas muito dela, definitivamente desde sempre, desde o Genie in a Bottle e não sei o que Exatamente, exatamente É a voz Para mim, exatamente Tu também tens uma daquelas vozes assim gigantes Vamos à segunda música, o que é que preparaste para a segunda? Toxic uma versão minha da música da Britney Spears e Adoro! Que esboa! Estou a adorar estas inspirações de pop do início dos anos 2000 Portanto, vamos a isso Ok Vamos Até já, Daniela Até já Tchau, 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 tchau E aí Música Tchau. 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 Daniela, vou-te fazer um pedido que é, por favor, grava esta música, esta versão desta música, para todos podermos ouvir quando nos apetecer que isto está só incrível. Que fixa, obrigada. Muito, muito, muito bom. Daniela, estavas-me a dizer no início que eras professora de música. Onde é que dás aulas? É louzada em felgueiras. Dás a pessoas mais novas, dás a pessoas da nossa idade, como é que é? É juventude, basicamente. É tudo? Não, é juventude. Ah, é juventude. E eles estão a ver a setora ou não? Muita gente. Estão a ver? Estão, estão, estão. De certeza absoluta. És daquelas professoras queridas ou que dá na cabeça? As duas coisas. As duas coisas. Adoro. Olha, Daniela, já tocaste Cristina Aguilera, também a Britney, duas referências incríveis e duas versões incríveis das músicas. Obrigada. Tens alguma referência portuguesa que te marque? Algum artista português que tenhas como referência? Atual ou não atual? Tenho, tenho bastantes. Tenho a Marisa no Fado, tenho o Jorge Paulo na construção de canções como ele as faz, que são geniais as letras e as músicas como geral. Tenho o Rui Veloso, também como um grande músico. Claro. Um grande cantor. Muitos. Boa. Malta mais para trás, digamos assim. Mais para trás, mais old school, não é? É, mais isso. Exatamente. Olha, durante a tua atuação de Toxic da Britney Spears, montes de gente a comentar, a falar da tua voz incrível, está tudo maravilhado. Portanto, eu não quero estar aqui a empatar ninguém, a empatar nada, ninguém que nos está a ouvir. Portanto, vamos à terceira música. Qual é a música que tens preparada? Olha, é um original meu. Boa. Que eu gravei em 2018. Foi uma música que me surgiu, tanta letra como a música surgiu, assim. Que fixe. Foi num momento, é uma balada, foi num momento um bocado down, digamos assim. Normalmente é quando surgem as melhores músicas, não é? É verdade. Porque muito mal que seja, às vezes precisamos disso para sair músicas incríveis. Exatamente. Eu acho que ela está bonita, espero que vocês gostem. Como é que se chama, Daniela, a música? Gotas de Água. Ok, vamos ouvir então, Daniela, até já. Até já. Até já. Gotas de Água. Gotas de Água. Ação. Seu de dar a minha mão. A pele tende a sacrar. Ela desliza devagar. O meu coração deu um trambulhão. Tentos vieram salvá-lo. Tentos vieram salvá-lo. Tentos vieram salvá-lo. Ajudaram-me a ampará-lo. Quando só a chuva me usa, deixa o vento me embalar, embalo calma e fico mais calma. Fecha os olhos, deixa o vento me embalar. Quando a retina te pede, o que o pai tu não entende. Uma volta lá que cai no caio, da tristeza a cada um não dá mais. Quando só a chuva me usa, deixa o vento me embalar, embalo calma e fico mais calma. Fecha os olhos, deixa o vento me embalar, embalo calma e fico mais calma. Fecha os olhos, deixa o vento me embalar. Foi tão bonito, Daniela, tão sincero. Obrigada. Olha, tu as outras duas músicas que cantaste foi em inglês e a tua que escreveste foi em português. É como te sentes mais confortável em escrever, é em português? Não, eu também tenho músicas em inglês, mas esta é especial e sim, em português, eu escrevo mais em português do que em inglês. É? É, mas porque é mais fácil, muito mais fácil. Uma música, se eu estiver em época de inspiração, surge em dois, três minutos. Mas tem que estar... Adoro para mim. Como é que isso é possível? Sei, eu sei. Eu também não sei como é que é possível, mas elas... Vem de dentro, é sincera, é natural o teu. Olha, Daniela, quem é que é o teu maior fã ou a tua maior fã ou os teus maiores fãs? Geralmente dizemos que são os nossos pais, mas pode ser outra pessoa qualquer. Não, mas são. São? São. Nunca te mandam calar, nunca te mandam... Oh, Daniela, chega mais baixo. Não, é ao contrário, é ao contrário, é ao contrário, é ao contrário, pedem-me sempre para cantar, canta outra vez, e mais uma vez. E a minha avó também. A tua avó, qual é que é a música que eles gostam mais que tu canta? A tua avó, os teus pais? Eles gostam muito de me ouvir cantar gospel, solo, esse estilo. Ah, tu também vais pensar lá todo. Sim, sim, fado, o meu pai é doido a ouvir-me cantar fado e coisas assim de jane. Tão bom, isso é muito, muito finis. E o que é que a ti te dá mais prazer cantar? Consegues escolher ou não? É assim, eu gosto de cantar todos os estilos. Agora, é assim, na minha vida profissional, o palco em si, seja solo, seja rock, tudo me dá gozo. Eu faço parte de uma banda icónica dos anos 80, que são os trabalhadores de comércio. Que isso? E faço backing vocals com eles e quando estou em palco com eles... Eu que for, já. É outra personagem. Exatamente. Eu divirto-me à brava. Que giro. Muito, muito bom. Boa, Daniela. Vamos à quarta música. Queres contar o que é que preparaste? Ok. A quarta música, e foi a última que eu preparei, é uma homenagem a todas as vítimas do coronavírus. Todas as pessoas que não tiveram a hipótese de sobreviver. É uma música que me toca imenso, que eu gosto muito e que já canto há muitos anos e que gosto mesmo, mesmo muito. É o Amazing Grace. Adoro essa música. Muito conhecido, pronto, é um gospel, espero que vocês gostem. Tenho a certeza que vamos adorar, portanto, o palco é teu. Obrigada. 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 Amém. 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 Que lindo. Daniela. Foi incrível. Eu senti muito que estavas na tua praia com esta música. Foi uma linda homenagem. Tendo em conta a altura que estamos a passar. Aposto que toda a gente. Aliás estavam aqui nos comentários toda a gente. Dar-te os maiores elogios de sempre. Daniela. Já que terminamos com esta música tão bonita. E com uma mensagem tão importante nesta altura. Tu como uma pessoa que vive da música. Tens alguma mensagem para deixar aos músicos ou às pessoas. Especialmente nesta altura que estamos todos a passar. E tendo em conta que os músicos são um dos setores mais afetados com tudo isto. Sim. Não deixem que a arte pare. A arte não pode parar. Mesmo não havendo teatros abertos. Mesmo não havendo palcos onde atuar. Não deixem de gravar. Não deixem de mandar cá para fora. Seja em Facebook. Seja em plataformas. Qualquer plataforma. Qualquer rede social. Não parem de fazer arte. E eu quando digo arte não estou a referir-me só à música. Eu estou a falar de todo tipo de arte. Não deixem de dançar. Não deixem de cantar. Não deixem de tocar. A arte é o que faz. Pelo menos eu falo por mim. É o que faz com que a gente não vá abaixo. E não desista. Porque estarmos confinados dentro de quatro paredes. Durante tanto tempo. É preciso ir buscar energia. E a música. Eu falo da música porque é a minha arte. Exato. Claro. Claro que é. E é o que me mantém sempre com boa vibe. Boa energia. E eu não paro de fazer música. E espero que vocês também não. Daniela. Estou a ver aí um brilho. Não sei se estás a chorar ou não. Vou arriscar. Estás? Sim. Eu emociono-me com este tema. Sempre. E consegues cantar enquanto choras. Eu acho isso lindo de morrer. É. É. Há temas que me deixam assim. É verdade. Muito. Juro. Sim, sim, sim. É uma coisa muito física, não é? Também. De estar a interpretar a letra. Foi lindo, Daniela. Lindo mesmo. Adorei conhecer-te. Adorei conhecer o teu talento. Aposto que as pessoas também adoraram conhecer-te. Toda a sorte do mundo. Obrigada por teres participado. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi mesmo muito incrível. Muito obrigada. Foi muito bom saber que há talento assim. e que tem que ser reconhecido. Portanto, obrigada, Daniela. Um beijinho muito grande que eu tinha. Toda a sorte. E fica bem no teu isolamento social, tá bem? Tá. Obrigada a tu. Um beijinho. Adeus. Obrigada a eu. Já sabem, hoje há mais o Music Sessions Anonymous Talent. E eu conto convosco às cinco da tarde. Vou estar aqui mais uma vez a apresentar-vos o talento da Maria Amaral. e depois, às nove da noite, tenho mais um Music Sessions Anonymous Talent com o André Seravate. Não sei dizer o nome dele. Seravate. Seravate. Vamos dizer assim. Gosto. Gosto como fica assim. Bem, um beijinho. Fiquem bem. Às cinco da tarde temos encontro marcado outra vez para mais um talento incrível. Tenham uma ótima quinta-feira. Não interessa muito se é quinta, se é domingo, no fundo. A não ser que tenham aulas. Mas... Obrigada por terem estado desse lado. E até às cinco da tarde. Um beijinho. Tchau. Tchau.